E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estou aqui na Barragem de Porco, né? Quero agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Aqui na Barragem de Porco, como vocês podem ver aqui nas imagens. Aqui eu estou próximo à estrutura de controle. Hoje, domingão, né? Domingão de Páscoa. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Todos vocês inscritos no nosso canal. E aqui eu estou próximo aqui as comportas, né? A estrutura de controle que vai liberar a água para a barragem de Canabrava. Como vocês podem ver aqui, as águas já estão se aproximando ali. Como vocês estão vendo aí nas imagens. Aqui as águas da Barragem de Porco. E ela vai chegar. E aqui é a entrada das comportas. Como vocês podem ver aí. Aí a estrutura de controle. E... Onde vai ser liberada a água para a barragem de Canabrava. Aí eu iniciei esse vídeo por aqui. E nós vamos descer até as escalas. Para ver como é que está o nível da água lá, né? Como eu já falei para vocês. Hoje, domingão. Dia 4 de março. Perdão. 4 de abril do ano de 2021. Agora são as 8 horas e 18 minutos, né? Vou mudar aqui a posição aqui para vocês verem. Porque pegou reflexo do sol, né? Não deu para vocês verem direito. Mas agora sim. 4 de abril do ano de 2021. Domingão, né? 8 horas e 18 minutos. Domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa para vocês. Muita paz, saúde. E alegria, né? E harmonia para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E aqui nós estamos aqui em cima. Lá no fundo da EMAI. É os cavaletes, né? O cavalete, né? Que abre umas mini audutoras lá. Umas mini comportas para a barragem. Ou para o Riacho dos Porcos, né? Porque esse Riacho dos Porcos, ele nasce na cidade de Jardim. Passa na cidade de Jati. Passa aqui no município de Brejo Santo. Município de Milagre. E vai até chegar ao Rio Salgado, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens. Aqui nós estamos na barragem de Porcos. Para você que é novo no canal, que está chegando aí agora. Essa barragem fica localizada no município de Brejo Santo, Ceará. A capacidade dela, o volume de água dela pode chegar a 135 milhões de metros cúbicos de água. Então a gente vai lá em cima, lá nos cavaletes. E finalizo o vídeo lá nas escalas para vocês. Valeu, pessoal? Então acompanha aí. E vamos que vamos. Aí, pessoal. Chegamos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui é onde funcionam os cavaletes, né? Que abrem a mini-edutora, né? Que desce para a barragem de... Por Riacho dos Porcos. Como vocês podem ver aí. Ali em cima, uns canarinhos. E eu não vou tirar o fone para não pegar muito barulho de régua. Nós estamos aqui. Como vocês podem ver, a água está até... Como eu falei para vocês. Dá para a gente perceber uma parte mais escura e uma parte mais clara, né? Na água. Aqui está bem clara aqui. Como vocês podem ver aí, ó. Aí a gente começou esse vídeo lá em cima, né? Próximo. As comportas que vai liberar água para a barragem de Canambrava. Cipó, boi 1, boi 2. Sucessivamente, né? Aí a gente veio até aqui. Para pegar essas imagens aqui para vocês. Como vocês podem ver aí. Aqui, Riacho dos Porcos. Como vocês podem ver ali, ó. Riacho dos Porcos. E agora a gente finaliza o vídeo lá nas escalas. Valeu, pessoal. Acompanha aí. Aí, pessoal. Chegamos aqui a estaca 9, nível 397. Acima do mar, né? E nós vamos descer ali para a gente ver como é que está lá. A última vez que eu andei aqui, estava na estaca 12, né? Está um bocado de dia. Que eu não venho, não tenho vindo gravar vídeo aqui para vocês. Mas hoje, graças a Deus, vim, né? Como o compromisso da gente com vocês é sério. Seja todos bem-vindo, seja todas bem-vindas ao nosso canal Erivando Aventuras e Pescaria. Se inscreva. Se inscreva. Deixe o like, né? Para ajudar no crescimento do nosso canal. E aqui ela se encontra com... Perdão, pessoal. A última vez que eu andei aqui, ela estava na estaca 14. E agora se encontra na 12, né? Ela se encontra ali com 58 centímetros. Na estaca 12, né? Como vocês podem ver aí. Aqui, Barragem de Porcos. Município de Brejo Santo. Muito lindo, né, pessoal? Lá no fundo da imagem dá para vocês ver as ilhas, né? Uma ilha bem frontal aqui. Dá para vocês verem aí a ilha, ó. Mais para frente, à direita, é outra ilha. Dá para vocês verem aí nas imagens, ó. Outra ilha lá na frente. E ali do lado, é as comportas, né? Que abre água e libera água para o Riacho dos Porcos. Aqui. Aí, ó. Ela libera água para o Riacho dos Porcos. Essas águas, ela desce daqui. Passa no município de Milagres. Aí deságua no Rio Salgado. O Rio Salgado, ela desce Rio Jaguaribe e vai até o Açudo e Castanhão, né? Para Fortaleza e Região Metropolitana. Muito bonito aqui esse lindo mar d'água. As águas estão subindo os pulos, os pulos mesmo. Então, portanto, vou terminando esse vídeo por aqui. Vocês, fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando a hora. Oito horas, trinta e dois minutos. Dia quatro de abril do ano de dois mil e vinte e um. Um domingão, né? Domingo de Páscoa. Mais uma vez, Feliz Páscoa para vocês. Um bom final de semana. Uma boa semana. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.